Na pirâmide do Parque do Povo, no maior sujo do mundo, acontecendo a vacinação aqui. Essa vacina é sobre o quê? Sobre a gripe? Na verdade, nós estamos fazendo a atualização do cartão de vacina. Nós temos a vacina da Covid e temos também a da influenza, que é uma vacina que você tem que tomar anualmente. Então, a gente está num período sazonal, num período onde a gente tem muita virose. Venha para o Parque do Povo e aproveite para atualizar o seu cartão de vacina. A procura está sendo grande aqui hoje? A gente tem bastante procura, a gente vai até as 21h, então venham se vacinar, ainda dá tempo. Vocês estão só hoje aqui, mas amanhã vai sair em outro lugar, outro ponto da cidade? Amanhã nós estaremos no Cinti São João. A gente trouxe para o evento, para o maior São João do mundo, essa oportunidade das pessoas estarem se vacinando. Então, durante a semana também nos postos de saúde acontece a vacinação? Diariamente, todos os dias, nos postos de saúde mais próximos da sua casa, pode procurar da influenza, da Covid e todas as outras vacinas. A imunizar é importante, né? Então, nesse período agora, muito gente doente, com a imunidade baixa, então é muito bom se vacinar, né? Com certeza, né? A gente está num período onde a cirurgia está acontecendo, principalmente as crianças, mamães, levam seus filhos para se vacinar. Porque você já vem para curtir com a família e já pode aproveitar para deixar vacininho. Mas tem que abrir mão da bebidazinha, né? Que não pode beber. É, mas tem que ser num dia, que você vem só para andar, mas... Muito importante. Está tomando qual vacina hoje? Tomando uma de gripe e de Covid. Muito importante essa campanha, né? Vim para uma festa como essa, muitas pessoas procurando, né? É uma lembrança muito grande. Passa por aqui, com a intenção de dançar, se divertir e olha aqui, olha. Vacina Campina, aqui eles estão vacinando as pessoas e a procura está sendo grande. Achei bem interessante vacinar aqui no maior São João do Mundo. Achei bem interessante vacina hoje.